Bora! Uhul! Adivinha quem é, bestado? Bora, eu quero competir, quem é que vai? Pode vir 300 também Boludo, boludo, mais vídeo top Agora eu tô de infância 160 De novo, mais uma vez Agora vai ser power, moleque tá tudo aqui Moleque ali tá com minha moto, ó Bora, Duninha, quero ver essa porrada aí Chega Vai, papai, cuide bem dela Cuide bem dela Arrocha, arrocha, arrocha Essa moto tem desenhando Poxa, aqui tá faltando há um tempão e eu não vi Uhul! Bora, Duninhas A da Duninhas é mexida, mas Veio e já ficou pra trás Um já ficou pra trás ali, viu? Essa daí é mexida Ah, meus pezinhos, meus pezinhos Vale não, boy, vale não Oxe, vale não, vale não Vale não, vale não Não, 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 não Ah, não Tem coisa aí dentro Não, vale não Não vale não Mexida não vale não Mexida não vale não Mexida não vale brincar não Ah, não, 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 não Ah, não Esse aqui ficou pra trás Saiu em disparada, mas eu consegui pegá-lo Uhul! Não vê não Não vê não A sua tá com slide A sua tá com slide E anda mais Viu? Não vê não Aí é desvantagem Cadê? Cadê a outra? Cadê a Duninhas? Ó meu bocadinho Eita! Manda só o menino Fica só até mais bonito isso Ih, eu não troco Ela só tem um defeito Ela quer ser sua Só Agora vai Tem desculpa não Venha não Oxe, já saiu na frente Vai boy Não venha não Bora, Desi Bora, Desi Só que eu empurro Olha, olha, olha Chega, Desi Vem Oxe, é tua Vai Não venha não Que eu vou lhe pegar Não venha não Que que o piloto é bom O boy é bom Se é o bastão Se é o bastão que eu tô chegando Se é o bastão O boy é bom O boy é bom O boy é bom O boy é bom 135 Tão misera Ah não Ah não É mexida É mexida É mexida Vai Anda de graça Oxe, a mão já tá cortando 135 aqui Fale não É mexida É mexida Papai Eu sou mais gordinho Tento mais baixar mais Tô chegando, tô chegando, tô chegando Calma galera Tô chegando Eu vou pegar ele Tô chegando, tô chegando Tô aqui caladinho Tô aqui caladinho Tô aqui caladinho amaciando Não olhe na retrovisão não Que você perde Não olhe na retrovisão não boy Não olhe na retrovisão não boy Não olhe na botão aqui Tô amaciando o motor Tô amaciando, tô amaciando Olhou pra trás Já perdeu a postura aqui ó Já perdeu a posição Minha moto só tá 500km de rodada Tô só amaciando o motor Dizem que ele meninou o punho Droga Droga Dizem que aliviar ele passou Tava amaciando ainda o motor essa daqui boy Tava amaciando Ent Tava amaciando Três 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 Pega meu papacapim de volta, tá muito bom menino A motinha tá andando, tá com 500km rodado Tá amaciando ainda Mas aqui eu domino mais Aqui é mais melodia Gostou? Ai Olha Jesus Jesus te ama Jesus te ama Bora bluquinha, bora bluquinha Tá mexida Seu idiota Não dá nem pra brincar, opa ai Opa ai Ah não, ah não Opa ai Ainda disse que ele tá na terceira marcha, ó Olha De terceira De terceira De terceira Olha, abre o pé mesmo Opa ai Sangue de... Olha, 136, tá 137 Oxe boy É um preocupação Precupação Eu tenho que pegar o vácuo, olha Olha 144, bora 144 Assim dá, meu filho Ah Assim não dá Não dá nem pra brincar Assim é desvontade Não dá pra mim não Tá piscando isso Tá gravando isso Tá, tá piscando Tá gravando Olha Olha Chamou 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 Bora Olha Ele tá aqui do meu lado Galera Olha que bom E aí Oxe, olha a traseitinha Bora, bora, bora Alô Alô Tem uma traseitinha aqui querendo passar Mas não passa não Mas não pensa não Tá aqui do lado, olha 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 o pau Pegou meu papo Põe seu papo Oxe, olha o domingo aqui, olha Eu pego o barco também Eu pego o barco também Eu pego o barco também Eu passo sobre ele O barco da CB30 Chegamos Chegamos Olha pro aí Jesus E eu dirijo assim, olha Que é estilo Seca Sovato Vale deles Só Que pelotando Dá-lhe meu Vou passar Olha o caminhão É isso aí pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Quem gostou Não se esquece de deixar aquele like aí Para fortalecer o nosso canal Quem ainda for inscrito Se inscreve Vale não Vale não Vale não, vale não O meu cabeçom O meu cabeçom deve estar trincado Ei boy Dispense Pô Dispense Pode não Pode não É desvantagem Aí você está apelando Pode não O que é isso aqui né Anda né Aí também anda Não é aqui boy Oxe Tu é doido Então é isso aí galera Vou encerrar por aqui Até o próximo vídeo Se gostou Não se esquece do like não Tá ligado? Para ajudar o nosso canal Até o próximo vídeo Falou Fui Oxe o outro trouxe papel Ele para limpar a bunda ó Oxe meu irmão Fui Fui